Oi, olinha! Oi, estou aqui! Mais uma vez para você, uma rotina de manhã até à noite da minha apresentação do ballet. Fique ligativo para assistir. Mas antes disso, tem que ser dar o seu like e se inscrever no meu canal. Vamos lá? Pode soltar a vinheta, então! A CIDADE NO BRASIL 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 Oi pessoal, tô aqui fazendo minha maquiagem, tá? Para me dançar lá no Zé de Alencar, no espetáculo de Fedridão. Meu pai e minha irmã também vão participar, só que meu pai vai participar no corsário e minha irmã vai participar do Deferidão, igual eu. Então, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como está minha maquiagem, tá pessoal? Essa maquiagem linda que a minha mãe está fazendo. Volto já já, beijos! Oi galerinha, daqui a pouco vai começar o meu solo pernol. E eu vou fazer o meu solo da menina alemã. Olha o meu cookie! Acompanho tudo, tá? Vamos lá? Vamos lá, eu vou dar pra achar que eu vou... Acompanho tudo, tá? Amém. 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 Uintain. Amém. Pessoal, olhem o meu maquiagem e olhem o meu look. Mais uma vez, o espetáculo do cerdão! O segundo dia! Hoje eu vou dançar o conjunto! Vamos lá! A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA